Nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro, foi assinada aqui no Mercado Eufrase Barbosa, no município de Olinda, a ordem de serviço para a construção da sede definitiva do campus do Instituto Federal de Pernambuco. Ao todo serão 6.500 metros quadrados de área construída, num terreno de aproximadamente 2,5 hectares e fica localizado no bairro de Casa Caiaga. Você imagina você estar aqui olhando para essa plateia, né? A gente está aqui em cima, todas as luzes aqui no palco, mas na verdade deveriam estar aí na plateia, porque as pessoas mais importantes, as pessoas que mais trabalharam e que acreditaram, e isso é muito importante, elas estão aqui. E elas estão aqui, eu tenho certeza que dentro do coração de cada um, é ser um sentimento de vitória, de esperança, de se sentir contemplado em poder, ter acreditado e acreditar. Quero aqui parabenizar o governo federal, parabenizar o reitor, parabenizar a Luciana, né? E com muita... a gente vê aí o reconhecimento dos alunos e das alunas em relação a todo o trabalho que ela tem feito. E além daqui, está de braços abertos, é um espaço a qual a gente sabe que é de fácil acesso, espaço esse que realmente vai trazer uma riqueza muito grande para a nossa cidade. É a tomada da esperança, mas a esperança de modo prático. Quando o presidente Lula vem a Pernambuco e faz o anúncio, ele gostaria e efetivou através desse ato, né? A liberação de recursos, esse sonho, né? Ele efetiva o sonho de uma comunidade há quase 10 anos e a gente, como disse muito bem a diretora de ensino, a gente vai poder enfrentar o que a gente faz com muita criatividade, só que de maior potencial. De fato, está sendo um dia de muita emoção, de muita alegria, porque primeiro, porque era um compromisso, né? Da gestão de realizar essa obra. Então, hoje, a gente está, de forma definitiva, colocando que a obra começa agora em janeiro, né? Graças ao histórico de todos os envolvidos, né? Proade, DOPE, o apoio da CETEC, né? Que desde o primeiro momento se comprometeu em apoiar essa obra. E segundo, porque é uma entrega de extrema importância para a comunidade de Campos Olinda, né? A resposta que o Campos Olinda já dá à sociedade, né? Através das entregas, de todos os cursos que já oferece, todos os trabalhos que são realizados, ainda em sede provisória, né? Nos fortalece ainda mais essa necessidade, né? Esse compromisso de realizar esta obra. Com recursos, na ordem de 25 milhões de reais, o campus terá capacidade de atendimento de até 1.200 estudantes. As zebras terão início em janeiro de 2024 e tem o prazo de conclusão estimado em aproximadamente 420 dias.